Eu sou raparigueiro, eu gosto de cabaré Minha parte é uma Ferrari, anda cheio de mulher O bone tá formado, eu tô indo pra balada Tô saindo pra missão, do estilo magnata Malote tá no bolso, venha sentir a pressão Tô chegando no ponteiro, vou abrir meu paredão Eu sou o rei do cabaré, sou o rei do cabaré Vou cheio de dinheiro, carro cheio de mulher Sou o rei do cabaré, sou o rei do cabaré Vou cheio de dinheiro, carro cheio de mulher Eu sou o rei do cabaré, eu sou o rei do cabaré Vou cheio de dinheiro, carro cheio de mulher Sou o rei do cabaré, sou o rei do cabaré Vou cheio de dinheiro, carro cheio de mulher Eu sou raparigueiro, eu gosto de cabaré Minha parte é uma Ferrari, anda cheio de mulher O bonde tá formado, eu tô indo pra balada Tô saindo pra missão, do estilo magnata O malote tá no bolso, venha sentir a pressão Eu tô chegando no ponteiro, vou abrir meu paredão Eu sou o rei do cabaré, sou o rei do cabaré Vou cheio de dinheiro, carro cheio de mulher Sou o rei do cabaré, sou o rei do cabaré Vou cheio de dinheiro Eu sou o rei do cabaré, eu sou o rei do cabaré Vou cheio de dinheiro, carro cheio de mulher Sou o rei do cabaré, sou o rei do cabaré Vou cheio de dinheiro, carro cheio de mulher Assina o cheque e deixa o pau corar Você é cabaré, seu menino? Cabaré de luxo Sucesso do cabaré de luxo Busca do meu parceiro Arco Antunes Cabaré de luxo, quem manda é o padrão Banheira de ouro, é pura ostentação Cabaré de luxo, é tudo de bom Rondes é de mulher, e o banho é de xodom Cabaré de luxo, quem manda é o padrão Banheira de ouro, é pura ostentação Cabaré de luxo, é tudo de bom Rondes é de mulher, e o banho é de xodom Cabaré de luxo, vai! Na semana é só trabalho, trancado no escritório É a vida de empresário, eu mesmo sou meu sócio Puro amor na vida, sou livre e solteiro Curto sem medida, gastando meu dinheiro No final de semana, eu vou desopilar Tiro o estresse na cama, Brasil posso comprar Ela diz que me ama, com dinheiro na mão Não ligo pra isso, minha vida é de padrão Cabaré de luxo, quem manda é o padrão Banheira de ouro, é pura ostentação Cabaré de luxo, é tudo de bom Rondes é de mulher, e o banho é de xodom Cabaré de luxo, quem manda é o padrão Banheira de ouro, é pura ostentação Cabaré de luxo, é tudo de bom Rondes é de mulher, e o banho é de xodom Cabaré de luxo, quem manda é o padrão Banheira de ouro, é pura ostentação Cabaré de luxo, é tudo de bom Rondes é de mulher, e o banho é de xodom Cabaré de luxo, quem manda é o padrão Banheira de ouro, é pura ostentação Cabaré de luxo, é tudo de bom Rondes é de mulher, e o banho é de xodom Passou Agora o meu parceiro Avelho Nucosta Amigos e entretenimentos Vou agora o nosso sal practical Agora o meu parceiro Avelho Nucosta Pegando o gado pra levar pra vaquejada Sou vaqueiro e ando pelo sertão Pegando o boi rolando na poeirada Sou vaqueiro e ando pelo sertão Pegando o gado levando pra vaquejada Sou vaqueiro e ando pelo sertão Pegando o boi rolando na poeirada Eita, cipuada, vem mais um, hein? Eita, cipuada, vem mais um, hein? Recebe meu parceiro, a vela encosta! Terminou a vaquejada, lá vou eu pela estrada Tangei no gado, vou pra outra vaquejada Vejo o gado castigando, sinto pena da boiada Lá vou eu de novo aboiano pela estrada Reboi, 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 reboi Lá vou eu de novo aboiano pela estrada Reboi, 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 reboi Lá vou eu de novo aboiano pela estrada Vá, vá, vem assombrado na batera Se acertou a galera, é mais um, hein? Eita, meu trabalho é feito luz Sou vaqueiro e ando pelo sertão Pegando gado pra levar pra vaquejada Sou vaqueiro e ando pelo sertão Pegando o boi, rolando na poeirada Sou vaqueiro e ando pelo sertão Pegando gado pra levar pra vaquejada Sou vaqueiro e ando pelo sertão Pegando o boi, rolando na poeirada O coração do vaqueiro é um pobre apaixonado No meu cavalo eu vou resparada Pegando o gado na pista, acendo pra que bancada Pegando o bote, sorrindo pra mulherada Reboi, 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 reboi Lá vou eu de novo aboiano pela estrada Reboi, 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 reboi Lá vou eu de novo aboiano pela estrada Eita, meu trabalho é feito luz É como eu digo Assina o cheque e deixa o bar, coragem Se acabar é luz, seu menino Pega na reta, velha, seu doidinho Quem não tem voz que é eslova, mistura que eu gosto Para o meu parceiro vem, tudo barbosa Para o meu cumpadinho vem Fim de semana já chegou Vai rolar reggae lá no sítio Vamos beber rete com rete Absoluto e absinto E quem quiser colar comigo A nave cabe em todo mundo Só tem o cara de sotinho E o coração é vagabundo Vem cá, bebê, vem cá, bebê Vem pro seu parinho Eu dou colinho pra você Vem cá, bebê, vem cá, bebê Vem pro seu parinho Eu dou colinho pra você Fim de semana já chegou Vai rolar reggae lá no sítio Vamos deter, rete com rete Absoluto e absinto E quem quiser colar comigo A nave cabe em todo mundo Só tem o cara de santinho, viu, nega? E o coração é vagabundo Vem cá, bebê, vem cá, bebê Vem pro seu pai e eu dou colinho pra você Vem cá, bebê, vem cá, bebê Vem pro seu pai e eu dou colinho pra você Vem cá, bebê, vem cá, bebê Vem pro seu pai e eu dou colinho pra você Vem cá, bebê, vem cá, bebê Vem pro seu parinho tocar o lindo pra você Fui dormir pobre de marré, acordei igual patrão Na minha conta tinha um saldo positivo de um bilhão O que estava acontecendo? Eu não tava acreditando De repente vi um número estranho me ligando Era o advogado do meu tio agendou Dizendo que ele faleceu, herança para mim deixou Três shoppings em Dubai, uma mansão lá em Madrid Um casino em Las Vegas ou um iate em Paris Duzentos mil bois, agora tô estourado Vem Barretos conhecer um novo, novo reino gato Luxar é bom demais, porque ser rico não dói É ter vida de varão, vem colar aqui com nós Luxar é bom demais, porque ser rico não dói É ter vida de varão, vem colar aqui com nós Luxar é bom demais, porque ser rico não dói É ter vida de varão, vem colar aqui com nós Luxar é bom demais, porque ser rico não dói É ter vida de varão, vem colar aqui com nós Fui dormir pobre de marré, acordei igual patrão Na minha conta tinha um saldo positivo de um bilhão O que estava acontecendo, eu não estava acreditando De repente vi um número estranho me ligando Era o advogado do meu tio Agenô Dizendo que ele faleceu, herança para mim deixou Três shoppings em Dubai, uma mansão lá em Madrid Um casino em Las Vegas, um iate em Paris Duzentos mil bois, agora tô estourado Vem Barretos conhecer um novo, novo reino gato Luxar é bom demais, porque ser rico não dói É ter vida de varão, vem colar aqui com nós Luxar é bom demais, porque ser rico não dói É ter vida de varão, vem colar aqui com nós Raicel, o rei do celular Especialidades em celular com Raicel O rei do celular Raicel Lua Nova TV, bora com o parceiro Silas Araújo O empresário velho Manoel Boronso, a marca do sucesso No cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Olha que eu tô ficando rico, eu tô ficando milionário E o meu pai é empresário E o empreendimento é legalizado E o alvareta liberado pra assinar contrato Eu tenho teste da cadeira Porque eu e papai não é de brincadeira Eu fiz um bom negócio e mamãe não me leve a mal A matriz já estourou e eu vou abrir uma filial No cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai No cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Paredinha Nova Fama, meu parceiro Luan, bora dozinho É Paredinha Nova Fama, esse é moral, vai Luan Olha que eu tô ficando rico, eu tô ficando milionário E o meu pai é empresário, e o empreendimento é legalizado E o Alvaro tá liberado pra assinar contrato Eu tenho teste na cadeira, porque eu e papai não é de brincadeira Eu fiz um bom negócio e mamãe não me leve a mal A matriz já estourou, eu vou abrir uma filia No cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai No cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai No cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai MCM Tubulões, NR Produções, bora meu parceiro Nilson Macedo Bora! Gogo e Construções, me vença em Pende Mes, meu parceiro Nivaldo Bora Nivaldão! No cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai No cabaré do papai, no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai Eita, sucesso do cabalho de luxo Sucesso que estourou o cabalhozinho E no swing da guitarra assim Sucesso cabalho de luxo Sucesso do meu parceiro Sala Feito O povo que estourou o cabalho de luxo Bora, Tânia Produções A mulher do sol pente Eu tô chegando na balada Tô colando e vou entrar Porque chegou uma gata Que para qualquer lugar Chegando na balada Tô colando e vou entrar Porque chegou uma gata Que para qualquer lugar É orgulhoso e sabe o que ele faz bem Sabe que é avião Não paga pau pra ninguém Só quer ficar se o cara for patrão Tome um uísque e ande de carrão Só quer ficar se o cara for patrão Tome um uísque e ande de carrão Chego na moral e vou ficar na cola dela Não perco pra ninguém Faço tudo com ela Vou jogar a chave e pousar o barão Já tô colado no tremendo avião Aqui tá eu, eu e ela Alguém tá me vendo, eu tô dançando com ela Aqui tá eu, eu e ela Alguém tá me vendo, eu tô beijando com ela Aqui tá eu, eu e ela Alguém tá me vendo, eu tô saindo com ela Aqui tá eu, eu e ela Ninguém tá me vendo, já tô na cama com ela Ei, ei, cabarelo e luxo Território proibido, vencido todo território Vencido cabarelo e luxo Eita, pega na velha diferente Bora meu parceiro sem a cabeção Bora, chiquinho Galera do fregão Eita, faça Eu tô chegando na balada Tô colando e vou entrar Porque chegou uma gata Que para qualquer lugar Chegando na balada Tô colando e vou entrar Porque chegou uma gata Que para qualquer lugar É orgulhoso e sabe o que lhe faz bem Sabe que é avião Não paga pau pra ninguém Só quer ficar Se o cara for patrão Tome um uísque E ande de carrão Só quer ficar Se o cara for patrão Tome um uísque E ande de carrão Chego na moral E vou ficar na cola dela Não perco pra ninguém Faço tudo por ela Vou jogar chave Vou usar barão Já tô colado Num tremendo avião Aqui tá eu Eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô dançando com ela Aqui tá eu Eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô beijando ela Aqui tá eu Eu e ela Alguém tá me vendo Eu tô saindo com ela Aqui tá eu Eu e ela Ninguém tá me vendo Jantando na cama Com ela Eu tô saindo com ela Aqui tá eu Eu e ela Eu e ela Ninguém tá me vendo Já tô na cama Com ela Eita, mano! Eita, pegaram a velha diferente, seu menino! Eita, pegaram a velha diferente, seu menino! Vou a dose de uísque com três pedras de selo Tô bebendo um pouco, seguindo seus conselhos Não saiu mais a noite, perdi a vontade Mas sempre que eu não vejo as luzes da cidade Tô procurando um jeito de te esquecer Mas quanto mais eu tento, lembro de você Vou enchendo a cara Mentira, mentira, eu tô na balada junto com suas amigas Mentira, mentira, não tenho tempo pra sofrer Eu tô curtindo a vida Boa dose de uísque com três pedras de selo Tô bebendo um pouco, seguindo seus conselhos Não saiu mais a noite, perdi a vontade Faz tempo que eu não vejo as luzes da cidade Tô procurando um jeito de te esquecer E quanto mais eu tento, lembro de você Vou enchendo a cara Mas essa dor não passa Mentira, mentira, eu tô na balada junto com suas amigas Mentira, mentira, não tenho tempo pra sofrer Eu tô curtindo a vida Mentira, mentira, eu tô na balada junto com suas amigas Mentira, 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 mentira por ser Mentira, mentira, eu tô na balada junto com suas amigas Mentira, mentira, não tenho tempo pra sofrer, eu tô curtindo a vida Mentira, mentira, eu tô aí na balada junto com suas amigas Mentira, mentira, não tenho tempo pra sofrer, eu tô curtindo a vida Sucesso do meu cabalho de luxo, música do meu parceiro atua todos, essa é moral, vai! Segui meu coração de novo, não vou não, não vou não, não vou não Cai tanto do cavalo, dando voz pro coração, eu vou pegar descendo que subindo é contramão Enquanto na vaquejada derrubando o boi no chão, é lá na minha cara derrubar meu coração Me fazendo ciúmes com o primeiro que ela vê, eita mulher ruim que faz o vaqueiro sofrer Não caio na besteira de escutar meu coração, não vou bater esteira pra mais uma ilusão Vaqueiro só se ferra nessa história de amor, amo vaquejada, sou vaqueiro, sim senhor Segui meu coração de novo, não vou não, não vou não, não vou não Cai tanto do cavalo, dando voz pro coração, eu vou pegar descendo que subindo é contramão Segui meu coração de novo, não, não vou não, não vou não, não vou não Cai tanto do cavalo, dando voz pro coração, eu vou pegar descendo que subindo é contramão Enquanto na vaquejada derrubando o boi no chão, é lá na minha cara derrubar meu coração Me fazendo ciúmes com o primeiro que ela vê, eita mulher ruim que faz o vaqueiro sofrer Não caio na besteira de escutar meu coração, não vou bater esteira pra mais uma ilusão Vaqueiro só se ferra nessa história de amor, amo vaquejada, sou vaqueiro, sim senhor Segui meu coração de novo, não vou não, não vou não, não vou não Cai tanto do cavalo, dando voz pro coração, eu vou pegar descendo que subindo é contramão Segui meu coração de novo, não, não, não vou não, não vou não Cai tanto do cavalo, dando voz pro coração, eu vou pegar descendo que subindo é contramão Segui meu coração de novo, não vou não, não vou não, não vou não Cai tanto do cavalo, dando voz pro coração, eu vou pegar descendo que subindo é contramão Quatro da manhã Dentro do meu carro eu rodo a cidade Pra ver se encontro o mar aberto pra afogar a saudade Mas só vejo que é som, fechando as mesas, pra ir embora também Ligo no seu celular, chamou, chamou, deu na caixa de mensagem Coração bate a mil amor, apaixonado, querendo te ver Coração bate a mil amor, apaixonado, querendo te ter Hoje eu choro por ela, choro por ela E não tenho vergonha de dizer Tô apaixonado e amo você Hoje eu choro por ela Sou por ela E não tenho vergonha de dizer Tô apaixonado e amo você Eita que esforçam pras ruas mortas, eu passei Você cabra de luxo, já ouviu Quatro da manhã Dentro do meu carro eu rodo a cidade Pra ver se encontro o mar aberto pra afogar a saudade Mas só vejo que é som, fechando as mesas, pra ir embora também Ligo no seu celular, chamou, chamou, deu na caixa de mensagem Coração bate a mil amor, apaixonado, querendo te ver Coração bate a mil amor, apaixonado, querendo te ter Hoje eu choro por ela Sou por ela E não tenho vergonha de dizer Tô apaixonado e amo você Hoje eu choro por ela Sou por ela E não tenho vergonha de dizer Tô apaixonado e amo você E não tenho vergonha de dizer Amor, tô apaixonado e amo você E não tenho vergonha de dizer Estou apaixonado e amo você Bora mais sucesso, meu vaqueiro! Ela pega no cabalha de luz Bora passar os nossos corações, meu vaqueiro! Tá beijando outra boca Na tentativa de esquecer a milha Jura de pé junto Quem me esqueceu E tá melhor sozinha Mas nas noites de bar Não te deixam mentir Pra que isso que você tá tentando enganar? Nas noites de bar Bebe e confessa Que gosta mesmo desse cara que não presta Tá sorrindo por fora Chorando por dentro E esse sentimento não vai passar Tá sorrindo por fora E eu pago pra ver Onde isso vai dar Não dou uma semana pra voltar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não dou uma semana pra voltar Ai, 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 ai Não dou uma semana pra voltar Tá beijando outra boca Na tentativa de esquecer a milha Jura de pé junto Que me esqueceu E tá melhor sozinha Mas nas noites de bar Não te deixam mentir Pra que isso que você tá tentando enganar? Nas noites de bar Bebe e confessa Que gosta mesmo desse cara que não presta Tá sorrindo por fora Chorando por dentro E esse sentimento não vai passar Tá sorrindo por fora Chorando por dentro E eu pago pra ver Onde isso vai dar Não dou uma semana pra voltar Ai, 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 ai Não dou uma semana pra voltar Ai, 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 ai Não dou uma semana pra voltar Ai, ai, ai Não dou uma semana pra voltar Ai, ai, ai Ai, ai Não dou uma semana pra voltar E não me vota Eslova, mistura que eu gosto Eita porra aí mais um dia Não dou uma semana pra vulgar Bora meu batera, abre o paredão, ei! Você é cabalha de luxo! O chefe dos paredões ao rio! E vem comigo assim! Porta-mala de playboy, parece um pão Quando chego no evento as novinhas querem colar Porta-mala de playboy, é melhor do que riado Meu paredão de som é melhor do que boate Eita, mano! Eita, pisada, vem mais um mim! Já pega no cabarelo, ô, seu menino! Pá! Pá! Alô, garçom, desce mais uma gelada que o bicho vai pegar Vou abrir meu paredão, a mulherada quer dançar Minha máquina é potente, você não esquece mais Meu frisip, bing, epa, absoluta e sky Pode falar mal, siga pra dedéu O meu carro até parece uma suíte de motel Pode falar mal, siga pra dedéu O meu carro até parece uma suíte de motel Porta-mala de playboy, parece um pão Quando chego no evento as novinhas querem colar Porta-mala de playboy, é melhor do que riado Meu paredão de som é melhor do que boate Porta-mala de playboy, parece um pão Quando chego no evento as novinhas querem colar Porta-mala de playboy, é melhor do que riado Meu paredão de som é melhor do que boate Território proibido, vestido todo território Essa é moral Alugação, desce mais uma gelada que o bicho vai pegar Vou abrir meu paredão, a mulherada quer dançar Minha máquina é potente, você não esquece mais Meu frisip, bing, epa, absoluta e sky Pode falar mal, xingue pra dedéu O meu carro até parece uma suíte de motel Pode falar mal, xingue pra dedéu O meu carro até parece uma suíte de motel Porta-mala de playboy, parece um pão Quando chego no evento as novinhas querem colar Porta-mala de playboy, é melhor do que riado Meu paredão de som é melhor do que boate Porta-mala de playboy, parece um pão Quando chego no evento as novinhas querem colar Porta-mala de playboy, é melhor do que riado Meu paredão de som é melhor do que boate Porta-mala de playboy, parece um pão Quando chego no evento as novinhas querem colar Porta-mala de playboy, é melhor do que riado Meu paredão de som é melhor do que boate Bora na pisade do cabarelo e luxo Vem, 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 vai Se bora não vá, quero bem Cougue Construções, viver sem empreendimento Meu parceiro Gabriel, bora de pau Empresário vem de pau O magnata chegou, o poder a gente tem Nós tomamos banho de champanhe Junto com as notas de sangue O magnata chegou, o poder a gente tem Nós tomamos banho de champanhe Toma, toma, vem Cougue Construções, viver sem empreendimento Vem pro meu castelo que um dia nem pensei Toma, põe uma vizinha, venha seguir a riqueza Te tratarei como rainha, vou investir em você Eu vou ser seu super homem, te mostrar o meu poder Toma, 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 toma Joga o uísque pra cima, pois não bebe, não derrama Toma, 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 toma Joga o uísque pra cima, vem, vem, vem O magnata chegou, o poder a gente tem Nós tomamos banho de champanhe Junto com as saudades sem O magnata chegou, o poder a gente tem Nós tomamos banho, vem, vem assim E o magnata chegou, o poder a gente tem Nós tomamos banho de champanhe Junto com as saudades sem O magnata chegou Vem pro meu castelo tem um dia de princesa Toma banho de piscina, venha seguir a riqueza Te tratarei como rainha, vou investir em você Eu vou ser seu super homem, te mostrar o meu poder Toma, 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 toma Joga o uísque pra cima, pois não bebe, não derrama Toma, 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 toma Joga o uísque pra cima, vem assim O magnata chegou, o poder a gente tem Nós tomamos banho de champanhe Junto com as saudades sem O magnata chegou, o poder a gente tem Nós tomamos banho de champanhe O magnata chegou O poder a gente tem Nós tomamos banho de champanhe Junto com as saudades sem O magnata chegou MCM Tubulões NR Produções Moreno parceiro Nilson Marce Minha padradinho Cê cabarelo e urso Pega na diferença menina Maldemore no chefe dos paredões ao vivo Assina o cheque, deixa o pau fora Sucesso no cabaré de luxo Cabaré do vaqueiro, estou aí de novo, vem E depois da vaquejada começar o desbotelo Vai rolar a festa no cabaré do vaqueiro Pega cerveja, gelado, uísque, Red Bull e gelo Que hoje vai ter festa no cabaré do vaqueiro Vá, vá, no cabaré de luxo Enfim, rock, slow, mistura que eu gosto Bolares, produções, meu parceiro, menê Tamo junto e mistura Hoje tem vaquejada, já prepare meu cavalo Vou pegar o reboque Engatar no carro Já peguei meu boné Engrajei as botas Peguei o meu chicote Louvas e esporas Primeiro é na pista Derrubo o boi da faixa Depois é na cama Derrubando a mulherada Na comemoração Vai ser do melhor jeito Eu vou fazer a festa no cabaré do vaqueiro E depois da vaquejada Começar o desbotelo Vai rolar a festa no cabaré do vaqueiro Pega cerveja, gelado, uísque, Red Bull e gelo Hoje vai ter festa no cabaré do vaqueiro Depois da vaquejada Começar o desbotelo Vai rolar a festa no cabaré do vaqueiro Pega cerveja, gelado, uísque, Red Bull e gelo Hoje vai ter festa no cabaré do vaqueiro É cabaré É cabaré MC Mitumões Meu parceiro tem as produções Vamos misturar meu parceiro Vem Hoje tem vaquejada Já preparei meu cavalo Vou pegar o reboque Engrajei as botas Peguei o meu chicote Louvas e esporas Primeiro é na pista Derrubo o boi da faixa Depois é na cama Derrubando a mulherada Na comemoração Vai ser do melhor jeito Eu vou fazer a festa no cabaré do vaqueiro E depois da vaquejada Começar o desbotelo Vai rolar a festa no cabaré do vaqueiro Pega cerveja, gelado, uísque, Red Bull e gelo Hoje vai ter festa no cabaré do vaqueiro Depois da vaquejada Começar o desbotelo Vai rolar a festa no cabaré do vaqueiro Pega cerveja, gelado, uísque, Red Bull e gelo Hoje vai ter festa no cabaré do vaqueiro Vai, vai, cabaré de luxo Já pega a diferença do seu menino Pega a diferença do seu doidinho Já o cabarecinho de luxo Sucesso cabaré do vaqueiro Na pegada do vaqueiro É na pegada do vaqueiro